Santa Missa direto da paróquia São Pedro de Alvebras, oferecimento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, boa noite. Com muita alegria acolhemos a todos para esta Santa Missa celebrada na Igreja Matriz São Pedro em Alfenas. Boa noite também a todos os internautas que nos acompanham pelo Facebook da paróquia, TV Grava e redes associadas. Que a alegria do Cristo esteja em seu lar e que Deus atinja nossas vidas e guie nossos caminhos. Celebramos o terceiro domingo do Advento. Sou a voz que grita no deserto. Vivemos o tempo da espera e da conversão. O Senhor nos dá a alegria do encontro com Ele. João deu testemunho da luz, anunciando a chegada do Redentor. Despertou o povo para a plenitude da vida. Desde Betânia, a voz do percursor ressoou por todo o mundo. Feliz quem vai ao encontro da luz que dissipa toda treva e escravidão. O cristão é a voz que ressoa hoje no coração do mundo. Mesmo que haja desertos à nossa volta, não tenhamos medo de anunciar como João Batista. Convido a todos para ficarmos de pé e iniciarmos a Santa Missa cantando. Espírito de Deus, repousa sobre mim, e assim caminhando eu vou. Alegria, paz e amor, frutos que vem desse Senhor em mim brotou. Glória, glória, glória interna. Glória a Ti, Senhor. Glória, glória interna. Glória a Ti, Senhor. Glória a Ti, Senhor. Glória, glória, glória interna. Glória a Ti, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, bem-vindos a esta nossa celebração eucarística, o terceiro domingo do advento, nosso terceiro passo em preparação ao Natal de Nosso Senhor. Vamos iniciar nos acolhendo, desejando ao nosso irmão, a nossa irmã, que seja bem-vindo, que tenha uma boa noite, uma boa celebração, cantando. Seja bem-vindo, seja bem-vindo ao Lelê, seja bem-vindo ao Lelê, paz e bem-vindo ao Lelê, seja bem-vindo ao Lelê, seja bem-vindo ao Lelê, que veio participar. Invoquemos a Santíssima Trindade cantando. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, Estamos aqui, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, Estamos aqui, para louvar e agradecer, Vem dizer, adorar, estamos aqui, Senhor, Para louvar e agradecer, Vem dizer, adorar e te acontar, E a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, E a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. No início desta nossa celebração, vamos abençoar este alimento, Que a pastoral de rua irá servir aos nossos irmãos e irmãs necessitados. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus de amor e de bondade, derramai sobre estes alimentos a vossa bênção. Abençoai também aquelas pessoas, que desta sopa irão servir-se, Para que possam nutrir, não somente o seu corpo, mas também o teu Espírito. Isto nós te pedimos por Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vão, queridos irmãos, levar este alimento aos nossos irmãos, Em nome da igreja, e leve também a palavra e o amor do Cristo. Nós também hoje nos reunimos, para celebrar o fim desta campanha, Dos pequenos reis magos, onde estas nossas crianças, Andaram pelas ruas de nossa comunidade, pedindo a ajuda, Aquelas crianças que necessitam, que passam fome e vivem na miséria. Reunimos também, para enviar os nossos irmãos e irmãs, Irão prestar seus serviços, no Réveillon, na festa de nossa comunidade. E também, para agradecermos os nossos irmãos e irmãs, Que colaboram conosco, na transmissão da TV Grava, Dos enfeites para ornamentação da nossa igreja, E também, que patrocina o Evangelho Diário, de nossa comunidade. E celebrar também, os nossos irmãos falecidos, Há um mês, José Reinaldo, Há três anos, Maria Sirlene, Também os nossos irmãos, aniversariantes, natalícios, Adriana da Cruz, Leandro, Josiene, Carlos Roberto, Andréia Aparecida, Cláudio José, Margarida Paiva, Elaine Aparecida, Juvenal Alves, Margarete, Maria Imaculada, Juliana, Isabel Cristina, José Benedito, Yasmin Siqueira, E também, os nossos irmãos, que celebram seus aniversários de casamento, Lilian e Gilberto, Valdilene e Davi, Larissa e Álvaro, Sidney e Luciane, Antônio e Conceição. Rezemos por eles, para que Deus os abençoe, E os conceda força em sua caminhada. Vamos, nesse instante, Acolhermos a terceira vela do Advento, Nosso terceiro passo, Em preparação ao Natal do Senhor, Hoje recordando, A figura de Maria Santíssima. Deixe a luz do céu entrar, Deixe a luz do céu entrar, Abre bem as botas do teu coração, E deixe a luz do céu entrar, Deixe a luz do céu entrar, Deixe a luz do céu entrar, Abre bem as portas do teu coração E deixe a luz do céu entrar A cada ano, com o tempo do advento O Senhor nos dá a oportunidade de preparar os caminhos Para a chegada de seu Filho amado e nosso irmão Jesus Cristo Louvores sejam dados a Deus Pelas muitas vidas que se entregam Para que o Cristo seja acolhido e amado no mundo Senhor, com amor, a exemplo de João Batista Entregamos nossas vidas Para que através de nosso louvor Todos se sintam chamados a participar de vosso reino Amém Somos convidados a nos colocar diante do Senhor Para viver o momento do nosso ato penitencial Recordando diante de Deus as nossas faltas As nossas falhas O quanto somos pequenos e necessitamos da tua graça Por isso, nesse instante Peçamos ao Deus da vida Perdão Pelas vezes que não levamos A graça e o amor de Deus Aos nossos irmãos Que deixamos de lado a nossa vocação batismal De anunciar o reino de Deus Como a ovelha perdida Pelo pecado ferida Eu te suplico perdão O bom pastor Que eleição Que eleição Que eleição Como o ladrão perdoado Encontro o paraíso ao teu lado Lembra-te de mim Pecador Por tua cruz Cristi eleição Cristi eleição Cristi eleição Como a pecadora caída Derramo aos teus pés Minha vida Vê as lágrimas do teu coração E salva-me E salva-me E salva-me E salva-me Quere eleição Quere eleição Quere eleição E salva-me Deus todo poderoso Rico em misericórdia Tenha compaixão de nós Perdoe nossos pecados E nos conduza um dia A vida eterna Amém Oremos Coloquemos no altar do Senhor As intenções que nós apresentamos No início dessa celebração Vem como aquelas que se encontram Nessa caixinha de oração E de modo especial As que trazemos em nosso coração Ó Deus de bondade Que vendes o vosso povo Esperando fervoroso o Natal do Senhor Dá a enxergarmos as alegrias da salvação E celebrá-las sempre com intenso júbilo Na solene liturgia Por nosso Senhor Jesus Cristo O vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Cantando vamos nos preparar Para ouvirmos a palavra de Deus Deus quer falar comigo Em coisas tão pequenas Eu quero ouvirmos a palavra de Deus Eu quero ouvir Tua voz Me diz aqui o teu servo Fala-me, irmão Na palavra Senhor Meu coração Leitura do livro do profeta Isaías O Espírito do Senhor Deus está sobre mim Porque o Senhor me ungiu Enviou-me para dar a boa nova aos humildes Curar as feridas da alma Pregar a redenção para os cativos E a liberdade para os que estão presos Para proclamar o tempo da graça do Senhor Exulto de alegria no Senhor E minha alma regoziges em meu Deus Ele me vestiu com as vestes da salvação Envolviu-me com o manto da justiça E adornou-me como um noivo Com sua coroa Ou uma noiva com suas joias Assim como a terra faz brotar a planta E o jardim faz germinar a semente Assim o Senhor Deus fará germinar a justiça E a sua glória diante de todas as nações Palavra do Senhor Graças a Deus A minha alma se alegra no meu Deus A minha alma se alegra no meu Deus A minha alma engrandece ao Senhor E se alegrou o meu Espírito em Deus Meu Salvador Pois Ele viu a pequenez de sua serva Desde agora gerações Onde chamar-me de bendita A minha alma se alegra no meu Deus A minha alma se alegra no meu Deus O poderoso fez em mim maravilhas E santo é o Seu nome Seu amor de geração em geração Seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam A minha alma se alegra no meu Deus A minha alma se alegra no meu Deus A minha alma se alegra no meu Deus E despediu os ricos E despediu os ricos sem nada Acolheu e saiu o seu servidor Fiel ao seu amor A minha alma se alegra no meu Deus A minha alma se alegra no meu Deus A minha alma se alegra no meu Deus Leitura da primeira carta de São Paulo Aos Tessalonicenses Irmãos Estai sempre alegres Rezai sem cessar Dai graças em todas as circunstâncias Porque essa é a vosso respeito A vontade de Deus em Jesus Cristo Não apagueis o Espírito Não desprezais as profecias Mas examinai tudo E guardai o que for bom Afastai-vos de toda espécie de maldade E o próprio Deus da paz Vos santifique totalmente E que tudo aquilo que sois Espírito, alma, corpo Seja conservado sem mancha alguma Para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo Aquele que vos chamou é fiel Ele mesmo realizará isso Palavra do Senhor Graças a Deus Como são belos pés do mensageiro Que anuncia a paz Como são belos pés do mensageiro Que anuncia o Senhor Ele vive Ele reina Ele é Deus Deus e Senhor Ele vive Aleluia Ele reina Para sempre Ele é Deus E Senhor O Senhor esteja convosco Ele está no meio Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo João Glória a vós Senhor Surgiu um homem enviado por Deus Seu nome era João Ele veio como testemunha Para dar testemunho da luz Para que todos chegassem a fé por meio dele Ele não era a luz Mas veio para dar testemunho da luz Este foi o testemunho de João Quando os judeus enviaram de Jerusalém Sacerdotes e Levitas Para perguntar Quem és tu? João confessou e não negou Confessou Eu não sou o Messias Eles perguntaram Quem és então? És tu Elias? João respondeu Não sou Eles perguntaram És o profeta? Ele respondeu Não Perguntaram então Quem és afinal? Temos que levar uma resposta Para aqueles Que nos enviaram O que dizes de ti mesmo? João declarou Eu sou a voz que grita no deserto Aplanai o caminho do Senhor Conforme disse o profeta Isaías Ora Os que tinham sido enviados Pertenciam aos fariseus E perguntaram Por que então andas batizando Se não és o Messias Nem Elias Nem o profeta? João respondeu Eu batizo com água Mas no meio de vós está aquele Que vós não conheceis E que vem depois de mim Eu não mereço desamarrar A correia de suas sandálias Isto aconteceu em Betânia Além do Jordão Onde João estava batizado Palavra da salvação Palavra da salvação Glória a vós Senhor Ele vive Ele reina Ele é Deus e Senhor Os nossos agradecimentos Aos nossos irmãos Patrocinadores da transmissão Dessa Santa Missa Pela TV Grava Rede Droga Net Andinho Motos Estação Dins Cachorro Quente do Rafael Casa da Ração e Companhia Casa das Redes do Alencar Mauro Veículos E Panificadora Quipão Nosso muito obrigado A esses nossos irmãos Que nos ajudam No nosso projeto de evangelização De levar a palavra de Deus A todos os cantos Da face da terra Queridos irmãos e irmãs Aqui presentes E os que nos acompanham Pela TV Grava E pelo Facebook Da nossa paróquia Terceiro domingo Do advento Domingo chamado A ser vivido Como domingo Da alegria Porque as festas Do Natal Do nascimento do Senhor Se aproxima O Senhor se encontra As nossas portas E por isso é motivo De alegrar-nos De aumentar a nossa esperança De aumentar a nossa fé De aumentar o nosso amor Porque Deus Está presente Deus se encontra Ao nosso lado Ele caminha Conosco Nos fortalece E as leituras Que nós ouvimos Fica claro Esse sentimento De alegria De confiança De amor A Deus E a sua presença Entre nós Na primeira leitura Que nós ouvimos Do profeta Isaías Uma circunstância Triste Mas que promove No povo Alegria O povo Estava voltando Para Israel Depois de um tempo No exílio Na Babilônia E encontra Israel Todo destruído Suas casas O tempo Seus sonhos Suas esperanças Se encontravam Em ruínas Mas ali Enxergam A graça De Deus Através Da pessoa Do profeta Que reconhece Que é Ungido Por Deus Para proclamar Aquele povo A boa nova A levar Aqueles A esperança A confiar Acreditar Em Deus E reconstruir Toda a sua vida E a sua história A partir de Deus E olhando Essa leitura Do profeta Isaías Podemos Trazê-la Para os nossos dias Para o mundo Em que nós Vivemos O ser humano O ser humano Hoje Ele encontra Quase que Sem esperança Desiludido Desanimado Pelas várias Coisas que estão Acontecendo Em nosso mundo De maneira Especial No nosso País Onde A miséria Começa a aparecer Onde os grandes Não se importam Com os outros Querem saber Simplesmente De escravizar De explorar De tirar Proveito Do outro Ser humano Onde há A corrupção E ali Vai-se embora O sonho De quase Todo o povo Brasileiro Também no mundo Que está Marcado Pela guerra Pelo conflito Porque buscam Simplesmente O seu bem E não O bem Do seu próximo E aí Podemos parar E olhar Que não é Diferente Daquele povo De Israel Que estava Voltando Para a sua Terra E estava Encontrando Tudo Destruído Em ruínas E aqui Somos Chamados A sermos Para O nosso Povo Sinal De esperança Profetas Que levam Homens E mulheres A reconstruir A sua vida Acreditando Na presença E no amor De Deus Porque Deus Se faz Presente Em nossa vida Ele quer Nos alegrar E nos ajudar A caminhar Ele nos fortalece E nos chama A experimentar Esse seu amor Essa sua bondade Basta Abrirmos O nosso coração E nós somos Chamados A ser Profetas Como ouvimos No evangelho A figura De João Batista De sabermos Dar Testemunho Da nossa Missão Da nossa Vocação Realmente Anunciar O reino De Deus Mas Muitas Vezes Nós Negamos Dar Esse Testemunho Da nossa Missão Porque Porque não Aparecemos Porque não Temos Destaque E não Usamos A semelhança De João Batista Olha A sua Atitude Diante Daqueles Sacerdotes E levitas Que foram Questionar Quem ele Era Tu és O Messias Não Tu és Elias Não Tu és O profeta Não Então Quem tu és Eu sou A voz Que grita No deserto Aplainai O caminho Do Senhor Simplesmente Ele se diz Não ser Ninguém Ser uma Simples Pessoa Que prepara O caminho Do Senhor Uma Simples Pessoa Que leva Os homens E mulheres A fazer A experiência Com Cristo A encontrarem O Cristo E ali Nos dá Um testemunho Bonito Que na sua Simplicidade Na sua Pequenez Apresenta A nós O Cristo O Salvador Como sendo Aquele Que nós Não o conhecemos Como aquele Que nós Não sabemos Quem é E aqui Queridos Irmãos E irmãs Podemos Olhar A nossa Vocação Primeira Como cristãos Batizados Qual é A minha Missão Qual é A minha Vocação O meu Chamado De anunciar O reino O amor O evangelho O evangelho Do senhor Mas não Anunciar Esse reino Esse evangelho Esse amor Para que eu Tenha destaque Ou que eu O que eu Seja grande Em meio Ao povo Ao povo De Deus Mas como Servidor De todos Que é capaz De levar O outro Ser humano A experimentar E viver No dia a dia A graça E a presença E a presença De Deus É isso O convite Que a leitura Do evangelho Nos faz Sermos Semelhantes A João Batista Homens e Mulheres Capazes De Com as Atitudes Da vida Testemunhar A luz Testemunhar O Cristo Dar testemunho A partir Da nossa Caminhada Da presença E do amor De Jesus Em nosso Meio E queridos Irmãos E irmãs Também Ouvimos Na carta De São Paulo Aos Tessalonicenses O chamado A sermos Sempre Alegres A rezarmos Sem Cessar Por que Será Que São Paulo Chama Aquela Comunidade A ser Alegre E a rezar Sem cessar Porque O ser humano Cristão Batizado Deve ser No mundo Sinal De alegria Sinal De esperança Luz Para Os seus Irmãos Mas aí Podemos Parar E nos Perguntar Nós sabemos Ser Alegres Ou Traduzir A palavra Alegria Por Felicidade Sabemos 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 Ser Felizes Ou Onde Buscamos A nossa Alegria A nossa Felicidade Muitas vezes Buscamos Essa nossa Felicidade Essa nossa Alegria Em Coisas Passageiras Em Coisas Que Acabam Que Passam E que Não Nos Ajuda A Crescer E a Fazer A Experiência De Deus Por isso Nessa Carta Aos Tessalonicenses São Paulo Nos Chama A Atenção A Sermos Sempre Alegres Rezarmos Sem Cessar Porque A Alegria Do Cristão Se Dá No Encontro Com O Cristo No Encontro Com Deus E Onde Eu Encontro A Deus Eu Encontro Deus Na Oração Na Minha Caminhada De Oração Eu Encontro A Felicidade Eu Encontro A Deus Eu Encontro A Alegria Mas Aí Podemos Agora Parar E Nos Perguntar Quanto Tempo Eu Dedico A Oração Quanto Tempo Eu Dedico A Esse Meu Encontro Com Deus Será Que Aí Eu Busco Realmente A A Alegria A Felicidade No No Mundo Que Nós Vivemos Pouco Tempo Dedicamos Para O Nosso Encontro Com Deus Ou Quase Nenhum Tempo Eu Dedico A Deus E Queridos Irmãos E Irmãs Nós Deveríamos Dedicar Muito Mais Tempo Para Esse Nosso Encontro Com Deus Para Sermos Realmente Alegres Felizes Capazes De Darmos Testemunho De Esperança Para O Nosso Povo Nossa Oração Nosso Encontro Com Deus Se Dá De Várias Formas Mas Somos Chamados A Parar E Olhar Três De Maneira Especial Nesses Dias Onde Realmente Encontramos A Alegria Onde Vemos A Esperança E Vivemos A Presença De Deus Primeiro Nossa Oração Pessoal Eu tenho Tirado Tempo Para Estar Eu E Deus Ou Não Muitas Vezes Nos Deixamos Levar Pela Correria Do Dia E Esquecemos Desse Nosso Encontro Pessoal Com Deus E É Algo Fácil Para Fazermos E Que Podemos Fazer Mesmo Na Correria Do Nosso Dia Quando Saímos Para O Trabalho Para O Estudo Ou Para Algum A Fazer Ao Invés De Ligarmos O Som Do Nosso Carro Do Nosso Celular Ali Deixarmos Preencher O Silêncio Para Falarmos Com Deus E Para Ouvirmos Também A Deus Atitude Que Muito Pouco Nós Temos Um Outro Modo De Oração É A Oração Em Família Antigamente Nossas Famílias Se Reuniam Rezavam Juntas Se Colocavam A Mesa Para A Refeição Tornavam Daquele Momento Não Só De Alimentação Mas De Partilha Da Vida E Encontro Com Deus Hoje Nós Não Temos Ou Poucas Famílias Ainda Vivem Essa Realidade Ou Quase Não Se Encontram Para Rezar E Ali Fazer A Experiência De Deus E Aí Nós Somos Chamados A Fazer Essa Experiência A Fazermos Esse Encontro Com Deus Buscarmos Ali A Nossa Alegria E O Último Momento De Oração É A Oração Comunitária Que Muitas Vezes Nós A Traduzimos Na Participação Da Celebração Eucarística Onde Eu Encontro Deus De Três Formas Diferentes Claras E Presente Em Nossa Vida Onde Eu Encontro Deus No Irmão Na Minha Comunidade Que Vem Apresentar Seus Louvores Seus Agradecimentos Seus Pedidos Seus Sofrimentos Em Comum E Ali Está Deus O Qual Eu Encontro Na Minha Caminhada Onde Eu Encontro Também Na Liturgia Da Palavra Onde Ouvimos Na Sua Voz Onde Achamos Luzes Para A Nossa Caminhada E Depois Na Eucaristia Onde Deus Nos Alimenta Nos Fortalece Para A Caminhada E E Aí Podemos Ver Que Deus Dá Se Ao Encontro Do Ser Humano O Ser Humano Que Muitas Vezes Se Fecha E Não Busca A Sua Alegria Que É O Encontro Com Deus Busquemos Nos Encontrar Com Deus Tornar A Nossa Vida Alegre Para Que Sejamos Para Os Irmãos Sinal De Esperança De Luz Da Graça E Do Amor De Deus Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para Sempre Seja Louvado Creio Em Deus Pai Todo Poderoso Criador Do Céu E Da Terra E Em Jesus Cristo Seu Único Filho Nosso Senhor Que Foi Concebido Pelo Poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sob Conso Pilatos Foi Crucificado Morto E Sepultado Desceu A Mansão Dos Mortos Ressuscitou Ao Terceiro Dia Subiu Aos Céus Está Sentado A Direita De Deus Pai Todo Poderoso Donde Há de Vir A Julgar Os Vivos E Os Mortos Creio Creio Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na Comunhão Dos Santos Na Remissão Dos Pecados Na Ressurreição Da Carne Na Vida Eterna Amém Queridos Irmãos Irmãos Antes Das Nossas Preces Vamos Fazer Um Gesto De Agradecimento Um Gesto De Carinho Aos Nossos Irmãos Que Colaboram Conosco Na Transmissão Desta Santa Missa Pela TV Grava Pelos Que Colaboram Com os Enfeites Da Nossa Igreja E Também Que Patrocinam O Evangelho Diário Que São Meios Da Nossa Igreja Levar A Palavra E Evangelho De Jesus Cristo Aos Nossos Irmãos Eu Convido Aqui A Frente O Representante Do Domo Martele Bife E Decoração Se Estiver Presente A Vir Aqui No Presbitério Para Receber Esse Certificado Como Lembrança Restaurante Da Elda Alvorada Materiais De Construção Panificadora Quipão Mauro Veículos Estação Jeans Rede Droga Net Andinho Motos Cachorro Quente Do Rafael Casa Da Ração E Companhia E Casa Das Redes Do Alencar Peço Que Subam Até Que O Presbitério Estar Recebendo Essa Lembrança Enquanto Isso Cantemos O Do Do Amém. Amém. Ele fala, só escuto, para o mudo, e o que Ele me diz, vem me seguir, que eu caminho junto com você. Depois da caminhada, você é feliz, se deixa todas as coisas só por mim, por mim, vem me seguir. Que o meu caminho é o da porta estreita assim, porém, ao acabar junto de mim, você vai entender porque é bom. É bom ser. Amém. 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 vida e no anúncio do Evangelho que nos liberta e salva, nós vos rogamos. Senhor, Deus da paz, ouve-nos. Ó Pai, acolhei-nos sem cessar na força de vosso amor, que, mesmo na luta de cada dia, jamais percamos a esperança em vós e em vosso Filho, que convosco vive e reina para sempre. Amém. Com o pão e o vinho, coloquemos no altar do Senhor, toda a nossa vida, cantando. Sobe a Jerusalém, virgem oferente sem igual. Vai, apresenta ao Pai, seu menino luz que chegou pro Natal. E junto a sua cruz, quando Deus morrer, fica de pé. Sim, Ele nos salvou, mas oferecestes por nós com toda fé. Nós vamos renovar esse sacrifício de Jesus. Morte e ressurreição, vida que brotou de sua oferta na cruz. Mãe, vem, vem nos ensinar a fazer da vida uma oblação. Fruto agradável a Deus é fazer oferta do próprio coração. Sobe a Jerusalém, virgem oferente sem igual. Vai, apresenta ao Pai, seu menino luz que chegou pro Natal. E junto a sua cruz, quando Deus morrer, fica de pé. Sim, Ele nos salvou, mas oferecestes por nós com toda fé. Orai, irmãos e irmãs, para que essa nossa família, reunida em nome de Cristo, possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Possamos, ó Pai, oferecer-vos sem cessar estes dons da nossa devoção, para que ao celebrarmos o sacramento que nos destes, se realizem em nós as maravilhas da salvação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto, nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Predito por todos os profetas, esperado com amor de mãe pela Virgem Maria, Jesus foi anunciado e mostrado presente no mundo por São João Batista. O próprio Senhor nos dá a alegria de entrarmos agora no mistério do seu Natal, para que sua chegada nos encontre vigilantes na oração e celebrando os seus louvores. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos, cantando a uma só voz. Eu celebrarei cantando ao Senhor e só nele me alegrarei. Eu celebrarei cantando ao Senhor e só nele me alegrarei. Eu louvo e adoro o que tens triunfado. Eu louvo e adoro o que tens triunfado. Santo é o Senhor, Deus do Universo. Santo é o Senhor, Deus do Universo. Santo é o Senhor, Deus do Universo. O que Santo é? Santo é o Senhor, Deus do Universo. Santo é o Senhor, Deus do Universo. Pai de misericórdia, a quem sobe em nossos louvores, nós os pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis essas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a no seu corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, o Papa Francisco, por nosso Bispo José Lanza e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco esse sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós às suas preces, para alcançar o perdão de suas faltas e a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a igreja, veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também São José, Esposo de Maria, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo André, e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com toda a igreja, aqui estamos. Recebei, ó Pai, com bondade, a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar essas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e o entregou a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. O que dê-lhe por ele, para ele, são todas as coisas. O que dê-lhe por ele, para ele, são todas as coisas. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebem. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. A ele a glória, 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 Para sempre, amém. Eis irmãos e irmãs, aqui no altar do Senhor, o mistério da nossa fé. Salvador do mundo, salvai-los, Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, Da sua ressurreição de entre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, Nós, vossos servos e também vosso povo santo, Vos oferecemos, ó Pai, de entre os bens que nos deixas, O sacrifício perfeito e santo, Pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda, Como recebestes a oferta de Abel, O sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos, Que ela seja levada à vossa presença, Para que ao participarmos deste altar, Recebendo o corpo e sangue de vosso Filho, Sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos, Que partiram desta vida, Marcados com o sinal da fé. Lembremos, neste instante, Dos nossos parentes e amigos, Já falecidos. Há um mês, José Reinaldo Ruela, Há três anos, Maria Sirlene Frauzino, A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, Concedei a felicidade, A luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, Dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, Que confiamos na vossa imensa misericórdia. Concedei, não por nossos méritos, Mas por vossa bondade, O convívio dos apóstolos e mártires, João Batista, Estevão, Matias e Barnabé, E todos os vossos santos, Por Cristo, Senhor nosso, Concedei-nos o convívio dos eleitos, Por ele, não cessais de criar e santificar estes bens, E distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, A voz, Deus Pai, todo poderoso, Na unidade do Espírito Santo, Toda honra e toda glória, Agora e para sempre. Amém, 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 Viver e crescer em comunidade, Em comunidade viver e crescer Viver e crescer em comunidade Em comunidade viver e crescer Antes de participar do banquete da Eucaristia Sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna Rezemos juntos como o Senhor nos ensinou Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males Ó Pai e dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Doce sois Deus Com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Irmãos e irmãs Saudai-vos em Cristo Jesus Que seja um É o que eu quero mais Que seja um É o que eu quero mais O teu amor É o que nos torna capazes Sem medo algum Se amem mais Sem medo algum Se amem mais O meu Espírito É o que nos torna capazes É o que nos torna capazes Que seja um É o que eu quero mais Que seja um É o que eu quero mais O meu amor É o que nos torna capazes Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Provai e vede Como o Senhor é bom Feliz de quem nele Encontra o seu refúgio Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor eu não sou digno De quem entreis em minha morada Mas dizei uma palavra E serei salvo Que o corpo de Cristo Nos guarde para a vida eterna Amém Momento de fé e comunhão com Cristo Jesus Vocês que nos acompanham por meio do Facebook TV Grava e redes associadas Faça sua comunhão espiritual Orando Creio meu Jesus Que estáis presente No santíssimo sacramento do altar Amo-vos sobre todas as coisas E minha alma suspira por vós Mas como não posso receber-vos sacramentalmente Vinde espiritualmente ao meu coração E como se vos tivesse recebido Únume inteiramente a vós Não consistais, Senhor, que de vós jamais me separe Ó Jesus, sumo bem Tocai-me o coração e inflama-me No vosso divino amor E que nele permaneça abrazado para sempre Amém Que bom te receber no meu coração Te tocar, ter-te em minhas mãos Com carinho te acolher E contigo ser um só Ter contigo uma perfeita comunhão Corpo e sangue, vinho e pão Milagre de amor Fonte de vida Ó meu Jesus, Eucaristia Eu te recebo em comunhão Pois mesmo sem que eu mereça Vens fazer morada no meu coração Eu te adoro, meu Jesus Doce mistério no meu coração Como um Deus tão grande e soberano Se faz pequeno um pedaço de pão Só por amor Que bom te receber no meu coração Te tocar, ter-te em minhas mãos Com carinho te acolher E contigo ser um só Ter contigo uma perfeita comunhão Corpo e sangue, vinho e pão Milagre de amor Fonte de vida Ó meu Jesus, Eucaristia Eu te recebo em comunhão Pois mesmo sem que eu mereça Vens fazer morada no meu coração Eu te adoro, meu Jesus Doce mistério no meu coração Como um Deus tão grande e soberano Se faz pequeno um pedaço de pão Só por amor Só por amor Só por amor Só por amor Presença forte em mim Eu posso dizer Habitas aqui Porque escravo eu fui E hoje eu sou Mais livre aos teus pés Mais livre aos teus pés Sentido na vida Minha alma encontrou Sua mão poderosa Veio e me levantou Agora eu posso declarar Hoje livre aos teus pés Hoje livre aos teus pés Hoje livre aos teus pés Tenho sede da tua graça Cada dia a mais Sou mais forte Sou mais forte e vou mais longe Poder Podem nos separar E jamais irão romper O que o amor selou Hoje livre sou Tenho sede da tua graça Cada dia a cada dia a mais Nem tribulações Nem tribulações Nem tribulações Nem dor Podem nos separar E jamais irão romper E jamais irão romper O que o amor selou Hoje livre sou Graças e louvores se dêem a cada momento Ao Santíssimo e digníssimo Sacramento Graças e louvores se dêem a cada momento Ao Santíssimo e digníssimo Sacramento Graças e louvores se dêem a cada momento Ao Santíssimo e digníssimo Sacramento Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Jesus manso e humilde de coração Fazei do nosso coração semelhante ao vosso Oremos Imploramos, ó Pai, vossa clemência Para que estes sacramentos nos purifiquem dos pecados E nos preparem para as festas que se aproximam Por Cristo nosso Senhor Amém Assentados, vamos ouvir a mensagem do Dízimo O seu Dízimo se transforma em evangelização Torne-se você também desimista da nossa paróquia Procure o plantão do Dízimo A Secretaria Paroquial Informe Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Pedir licença ao Padre Para vir aqui ao final desta Missa Por dois motivos O primeiro deles é que eu quero agradecer de coração A todos vocês pequenos Reis Magos Que foram sementinhas de amor Na paróquia nesses últimos dias Nós tivemos, gente, mais de 70 crianças inscritas A campanha funcionou bem E eu queria primeiramente Agradecer você pequeno Reis Magos E dizer que você foi uma sementinha de amor Na comunidade durante esses dias E queria dizer para vocês o seguinte Todo mundo sabe aqui mexer no Google Sabe, né? Até eu que sou mais bobo sei Vocês não vão saber, né? Digita lá no Google Assim, ó Crianças em sofrimento no Haiti e Guatemala E vê as imagens daquelas crianças E quando vocês verem o rostinho daquelas crianças sofridas Vocês lembrem Eu ajudei com o meu trabalho Aliviar o sofrimento daquelas crianças Então, parabéns para vocês pequenos Reis Magos A paróquia e eu temos orgulho de vocês Parabéns Deus abençoe muito Viu? Querem saber quanto que deu o trabalho de vocês? O resultado? Sim ou não? Sim? Nós vamos divulgar na missa da noite de Natal Na noite de Natal Nós vamos dizer para vocês e para a comunidade O resultado final Então, a equipe de contabilidade, né? Com a Patrícia Mansur E os seus companheiros Vão fazer o relatório Assinar Depositar E nós vamos saber na missa de Natal Esse resultado Quero agradecer também os catequistas Nós conseguimos envolver toda a catequese paroquial Em todas as fases A você catequista A você monitor Coordenador de catequese Meu muito obrigado também Foi uma atividade muito rica No trabalho catequético da comunidade E essa oferta aqui, gente É mais do que sagrada É fruto da generosidade E do trabalho dessas crianças Então, bendito seja Deus Por esse fruto de amor Que hoje a gente apresenta nesse altar Agora eu queria também agradecer E fazer o envio Daqueles que vão trabalhar No nosso Réveillon Queria dizer a vocês Que vão consagrar a noite de Ano Novo A Deus Que o projeto de ampliação Do Centro de Eventos Foi aprovado Eu tenho aqui em mãos Já o relatório de materiais E alguns orçamentos Dia 8 de Janeiro Nós estamos começando Esta obra E ela vai ser fruto também Do trabalho de vocês Obrigado por sacrificarem A noite de Réveillon Por amor a Deus E pelo bem da comunidade Agradeço desde já De coração A vocês que vão prestar Esse serviço à comunidade E agora, gente Eu queria fazer O envio Desses servos e servas de Deus Que vão trabalhar Na noite de Réveillon Nesta atividade da comunidade Então, pode colocar Na agulha, Diego Alma missionária Leva-me onde os homens necessitem Eu peço que vocês Que vão trabalhar Cheguem aqui no altar E façam um círculo nele, gente O círculo é símbolo do amor Porque o amor Não começa e não termina Ele é circular Então, peço que vocês Façam um círculo no altar Podem dando as mãos E formando o círculo Eu pediria que vocês Comunidade Ficassem em pé Por gentileza A caminhada da comunidade Ela é feita Pelo suor E pelo trabalho De muitos E esses são aqueles Que vão trabalhar No Réveillon Eu pediria que você Abrisse a palma A palma da mão direita Assim E fizesse uma prece De agradecimento Pelo sim Desses que vão trabalhar E pedisse que Deus Iluminasse cada um deles Cada evento da comunidade É um espaço De convivência E de amor Pede para Deus Ungir Essas vidas Com o amor Dele Então, nós vamos Pedir que o grupo De canto Cante esse canto Alma missionária Enquanto nós Abençoamos vocês Feche os olhos E recebam A oração Desta comunidade A nossa proteção Está no nome Do Senhor Pai de amor E de bondade Lança sobre esses Teus filhos A Tua bênção Salvadora Dá-lhes Um coração Firme No amor Dá-lhes Luz Força E coragem Dá-lhes Senhor a graça Experimentar Em Teu amor Que convoca O Teu amor Que arrebata O Teu amor Que faz viver Obrigado Deus Pelo sim generoso Desses Teus filhos Obrigado Senhor Obrigado Senhor Porque a comunidade Cresce Por esses Teus filhos Que se dão a ela Obrigado pela vida Dos coordenadores Dos servos e servas Que se apresentam a Ti Eu agora Abençoo Abençoo Essas mãos Abençoo Essas mentes Abençoo Essas vidas Obrigado Senhor Por esses que vão Te servir Dá-lhes a unção do amor A unção do sorriso Que brilha O Teu sorriso Na verdade Dá-lhes Senhor Perseverança No serviço E que eles sejam Sinais vivos Da Tua presença Na noite que vão Consagrar-te a Ti No serviço A comunidade Eu os abençoo E envio Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Vamos aplaudir Esses missionários Que eu caminho Junto Com o Seu Fim Depois da caminhada Você é feliz Muito obrigado A vocês de coração Nós estaremos juntos Então naquela noite E essa comunidade É de crescer sempre Com o trabalho de vocês Deus abençoe muito Podem voltar para os lugares Os nossos avisos Para esses dias Quando aproximamos De alguma festa E vamos receber Alguns parentes Amigos Nós temos o costume De preparar E arrumar A nossa casa Para que a visita Venha e Esteja tudo bonito E bem organizado E nós precisamos Da ajuda dos homens Para o mutirão No próximo dia 23 No próximo sábado Para nós Arrumarmos E deixarmos limpo O espaço Em volta Aqui do centro de evento Do centro de pastoral Então nós contamos Então nós contamos Com a ajuda de vocês homens No próximo sábado Sete horas da manhã Para a limpeza Em torno do centro de eventos E do centro de pastoral Horários de missa Horários de missa Do natal Dia 24 de dezembro Próximo domingo Oito e meia da manhã Aqui na nova matriz Nós teremos a missa Do quarto domingo do advento E as dez e meia da manhã Na antiga matriz E as oito horas da noite Nós teremos missas solenes Da noite de natal Aqui na nova matriz E na antiga matriz Ao mesmo tempo Nós convidamos a todos Para celebrar O nascimento do Senhor Dia 25 de dezembro Segunda-feira Missas do dia de natal Dez horas da manhã Teremos a missa do dia de natal Na capela São Judas E na capela São Carlos As dezoito horas Missa do dia de natal Na antiga matriz E na capela São José E as oito horas da noite A missa do dia de natal Aqui em nossa comunidade paroquial Na nova matriz Onde convidamos também Todos a vir participar conosco No dia 21 de dezembro Próxima quinta-feira Às quatro horas da tarde Aqui na nova matriz Missa com os enfermos E ao longo desta semana Eu e o padre Eder E também o Nelson com o Jonathan Estaremos visitando os enfermos Atendidos pela nossa comunidade Ao final da missa Receberemos na porta da igreja O nosso informativo Viver e crescer em comunidade Do mês de dezembro No final dele Há um texto que descreve A história da nossa caminhada pastoral Em seu crescimento Vale a pena ler Para percebermos O nosso crescimento pastoral E aumentar nosso amor à igreja As conferências vicentinas Da nossa paróquia Estão a arrecadar cestas básicas Para encaminhar as famílias Necessitadas deste Natal Quem puder contribuir Fale com um dos vicentinos Que se encontram Às portas da nossa igreja Que são de camiseta azul Para que possa fazer A sua doação Ajudar as famílias Que necessitam Rezemos esta Ave Maria Na intenção Dessas crianças Que prestaram seu serviço Àquelas pessoas Que sofrem As crianças necessitadas E também Pela perseverança Desses nossos irmãos Seminaristas Que ontem Prestaram vestibular E no próximo ano Iniciam a sua caminhada Na filosofia Em nossa diocese Diogo De Cássia Temos Marco Túlio Da cidade de Passos O Jonathan E o Nelsinho Que são aqui Da nossa comunidade Rezemos por eles E pelos outros De nossa diocese Para que perseverem E torne-se Realmente Bons pastores Para as nossas comunidades Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém O Senhor esteja Convosco Ele está No meio de nós Pela intercessão Da bem-aventurada Virgem Maria Desça sobre vós E permaneça Para sempre A benção Do Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Irmãos e irmãs Vigem paz Que o Senhor Vos acompanhe Graças a Deus Eu tenho os meus pés No chão Mas sei que o meu coração Está Muito além Vem do céu E do que se possa ver Santa Missa direto da Paróquia São Pedro de Alvemas Oferecimento Música Música Legenda Adriana Zanotto